Olá, sou Tatiana da Maiceno, professora do Departamento de Arte Corporal da UFRJ e desde 2008 coordeno o Núcleo de Pesquisa em Dança e Cultura Afro-Brasileira, CIA de Dança Contemporânea da UFRJ. O NUDAFRO, como é conhecido, originou-se do projeto Memória Corporal da Cultura Afro-Brasileira ativo de 2003 a 2007. O Núcleo é formado por docentes, discentes, técnicos administrativos, parceiros de outros projetos e simpatizantes. É na encruzilhada de múltiplos saberes que pesquisamos e disseminamos conhecimentos práticos e pensamentos afro-referenciados, a partir dos estudos da linguagem da dança, das práticas performativas afro-brasileiras e da corporeidade negra. Continuamente, revigoramos o nosso axé ao ritualizar ações com mestres de comunidades tradicionais por meio de oficinas, encontros, fóruns e palestras. Mais do que nunca, neste momento tão difícil em que estamos vivendo, com grande estima e solidariedade, viemos partilhar com vocês axé e sabedorias por meio da nossa dança. Tenho um todo um bom espetáculo e desejo muito axé a todos. Não é que eu seja racista, mas existem certas coisas que só os negros entendem. Existe um tipo de amor que só os negros possuem. Existe uma marca no peito que só os negros se vê. Existe um sol cansativo que só os negros resistem. Não é que eu seja racista, mas existe uma história. Existe uma história que só os negros sabem contar, que poucos podem entender. Transcrição e Legendas Pedro R. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL